Nós vamos discutir brevemente como utilizar o OpenCV em um editor de texto da Microsoft, mais especificamente a gente vai usar o Visual C++ Express 2010, apesar de que muitas das coisas que nós vamos discutir valem para outros compiladores, outros ambientes integrados, outras ideias. Meu nome é Aldebaro Clautau, eu sou professor da Universidade Federal do Pará. Então, nessa discussão, a gente vai seguir os passos de instalar, se não tiver ainda em seu computador um compilador, também fazer o download do OpenCV, e aí nós vamos criar como exemplo um projeto nosso, com alguns arquivos que já estão prontos para fazer detecção de face. E aí a tarefa vai ser justamente, como o OpenCV é uma biblioteca bastante grande, tem alguns projetos já incorporados a ela, a tarefa vai ser incluir o nosso projeto e compilar dentro desse ambiente inteiro, de tal maneira que a depuração seja simplificada. a gente possa depurar o nosso código e também entrando nas funções do próprio OpenCV e observando o código-fonte do próprio OpenCV, aprendendo mais sobre os aspectos internos do OpenCV. Pois bem, para isso nós vamos utilizar esse utilitário CMake, que ele é bastante poderoso e há suporte no OpenCV para que a gente use o CMake, então a gente vai gerar a solução para o MS Project usando o CMake e aí quando tudo estiver pronto, então a gente pode compilar, linkar e depurar, então para instalar um compilador C, é importante observar que a Microsoft tem várias versões e as versões Express são gratuitas e a gente vai usar uma versão antiga por simplesmente ser cômodo para mim, porque já está instalado, mas outras versões devem funcionar sem muitas modificações, como a 2.15 e se você quiser seguir, não tiver muita experiência e quiser seguir mais tranquilamente essa série aqui de discussão, então é melhor instalar, obviamente, o próprio CMake de 2010 e aí você pode fazer um Google nessas palavras aqui para obter informação ou ir direto aqui nesse url, depois para conferir você pode, esse slide está disponível, e aí você pode dar uma ampliada aqui e verificar se está tudo ok com a sua versão, e depois de ter o compilador instalado, a gente pode baixar o OpenCV, indo aqui nessa página, a versão que eu estou usando é antiga também, é a 3.1, já existe a 3.2, e aí quando você termina de instalar, e aí a gente vai chamar aqui de o folder principal do OpenCV, que é onde você instalou, e dando uma olhada nele deve ter então o diretório sources, por exemplo, um diretório ou uma pasta com arquivos para o CMake, e assim por diante é importante você identificar onde que você instalou, porque a gente vai usar essa informação na sequência, e aí, desculpe, há 3 arquivos que eu deixei nesse repositório no GitHub, e esses arquivos como eu havia mencionado, fazem basicamente detecção de face usando o OpenCV, então a gente vai precisar deles, vocês podem baixar a partir daqui, ou indo diretamente onde eles estão, que é nessa pasta, OpenCV sources apps, porque como eu disse, a gente vai colocar um novo aplicativo no OpenCV, e aí ele vai nessa pasta aqui, apps, esse aplicativo tem esse nome, eu percebi o FPA face detection.cpp, e aí eu vou precisar de dois CMake files, eles são chamados CMake lists, são dois diferentes, um deles vai no próprio diretório apps, para indicar que agora tem um novo aplicativo, e o segundo deles vai no diretório onde esse CPP vai estar localizado, para indicar que o compilador deve compilar, então a gente tem que fazer distinção entre esses dois arquivos para o CMake, e eles são diferentes, e vocês vão ter que estar atentos para colocar no lugar correto. Eu deixei já aqui no GitHub, eles nos locais correspondentes aos que eles devem aparecer nos computadores de vocês depois de baixados. Então esse slide basicamente está dizendo isso, o objetivo é então adicionar de tal maneira que a gente possa integrar esse novo CPP ao nosso projeto OpenCV, e trabalhar com ele, e aí a gente deve, então ir a partir do diretório principal já no nosso computador do OpenCV, abrir dentro de sources, aí vai aparecer apps, e aí na versão que eu tenho, originalmente havia esses três diretórios, e a gente vai criar uma outra pasta aqui nesse diretório apps, para colocar o CPP que a gente baixou. Então, depois da gente fazer isso, eu vou aqui para o nosso exemplo, chamar essa nova pasta de UFPA FaceDat, que é essa daqui, e aí dentro dessa FaceDat eu vou colocar o CPP e um dos arquivos do CMake. Agora o outro arquivo, eu vou substituir o CMake que havia na pasta apps, pelo CMake que eu estou retirando lá do GitHub, por esse daqui, para que esse CMake basicamente indique que a solução agora não consiste mais em três apps, e sim em quatro, ou seja, antes havia só o Annotation, Create Samples e Train Cascades, e agora vai ter também esse quarto. Então eu preciso atualizar. E se vocês compararem, isso é uma outra maneira de fazer, basta usar um utilitário como o Diff, ou mesmo abrir os arquivos TXT, para dar uma olhada que eu simplesmente acrescentei aqui no arquivo original, as instruções para o CMake incluir esse novo aplicativo. Mas se você não quiser fazer isso, de maneira mais rápida, talvez seja simplesmente substituir o original pela versão que está aqui nesse repositório do GitHub. Então, isso daqui resume, a gente vai estar adicionando nossos arquivos a esse folder apps, então a gente vai copiá-los para esse diretório, como a gente mencionou, que foi criado. Então nesse diretório especificamente vai o CPP e o arquivo correspondente a ele, e como a gente citou anteriormente, tem um outro arquivo que vai no diretório pai desse, que é o diretório apps, ou seja, uma pasta anterior vai um outro arquivo CMake como a gente discutiu. E aqui eu estou ressaltando de novo que os dois CMakes são distintos e vocês têm que colocá-los no lugar correto. E aí quando eu terminar essa operação, esse folder, que é o FPA facedat, vai ter o CPP e o nosso CMake para ele. Então, agora a gente, considerando que fez o download do CMake, a gente pode usá-lo para que ele construa, ele crie um arquivo SLN do Visual Studio. Então, esse arquivo SLN, para quem não está familiarizado com esse IDE, é esse Integrated Development Environment, ou seja, Ambiente de Desenvolvimento Integrado, IDE. Então, ideias poderosas como o Visual Studio, eles permitem que o desenvolvedor tenha vários projetos ao mesmo tempo. Então, eles aglutinam, eles organizam esses vários projetos naquilo que eles chamam de solução. Então, os PRJ, que são as extensões de projetos, elas são todas, digamos, invocadas em uma única solução, se assim você quiser configurar, e aí você vai indicando para o Visual Studio, olha, agora eu quero trabalhar com tal projeto, e aí a solução toda permite que isso seja feito de uma maneira mais integrada, quando um código depende de outro. Então, é isso que a gente quer que o CMake faça, a gente quer que ele inclua na solução o nosso pequeno novo aplicativo de detecção de faça. E existe aqui nesse URL, vou só mostrar para vocês que é interessante, se vocês forem nesse URL, esse cidadão aqui discute exatamente isso, né? Que eu tenho a minha biblioteca OpenCV e eu quero, digamos, programar tendo a facilidade de depurar entrando nas funções do OpenCV, para aprender melhor o OpenCV. Se você vai usar o OpenCV apenas como uma caixa preta, como uma biblioteca, e não quer que o seu depurador realmente entre nas funções, ou seja, quer apenas depurar o seu próprio código, aí isso tudo aqui não é necessário, é mais fácil indicar o seu compilador onde está a biblioteca já compilada do OpenCV. Mas esse blog aqui discute uma coisa bem semelhante que a gente quer, que é basicamente rodar o CMake e fazer então que a gente tenha a chance de depurar com mais facilidade. Então, a gente pode obter o CMake que é gratuito, e aí tem que fazer a configuração, aí é melhor olhar essa referência onde tem esse URL, para fazer, digamos, tudo ok. Eu vou tentar só dar um indicativo para vocês, esse CMake vem com uma interface gráfica, que permite que a gente especifique o código fonte, a pasta onde ele se encontra, o folder, e também onde a gente quer que ele gere os binários, aqui eu estou usando o build 3, e aí no início, isso daqui está tudo em vermelho, mas aí quando eu aperto, eu clico aqui para ele executar, então ele vai fazer a, digamos, a configuração, vai gerar os arquivos todos, que são necessários, certo? Então, isso é bem interessante, de usar essa gripe, porque facilita bastante, você pode habilitar ou desabilitar características, como suporte a Python, e outras que dependem da sua máquina, o que você tiver instalado nela, tipo o Doxygen, que é uma ferramenta para gerar documentação, então o CMake permite que você especifique para ele, mas para a gente, eu creio que vai funcionar, se simplesmente você deixar tudo que tiver, como default, e só ir clicando, eu vou tentar mostrar mais adiante. Pois bem, depois que o CMake gerou a nova solução, aí você pode ir para o Visual Studio, e aí você deve especificar, já dentro do Visual Studio, qual é o projeto que você quer usar, e aí a gente vindo aqui, para dizer qual é o Startup, o projeto inicial, aí vai aparecer, se tudo tiver funcionado direito, o nosso projeto, o FPA Face Detection, e aí quando você escolhe ele como sendo o Startup Project, aí a depuração, etc., toda, é feita assumindo que é dele que você está lidando. E aí a gente pode, abrindo o nosso utilitário principal, que tem a função main, a gente pode setar um breakpoint, clicando aqui, e aí vir no menu depurar, depurar, e aí o ambiente permite, por exemplo, olhar o Stack Trace, ou seja, quais as funções foram chamadas, em que sequência, que função chamou o quê, e também variáveis, os valores das variáveis, e aí você aprende bastante sobre o PCV, entrando dentro dessas funções. Então, eram esses os slides que eu tinha para mostrar, eu vou aqui colocar rapidinho no Cmake, então, por exemplo, se eu tentar colocar aqui uma outra pasta, deixa eu ver se ele não brigar aqui comigo, eu vou tentar aqui colocar uma nova pasta, certo? ele não está gostando muito, deixa eu tentar criar essa pasta, certo? Eu vim bem aqui, eu já tenho alguns builds, o último deles era 3, deixa eu chamar de build 4, e aí selecionar essa pasta, e aí para ver se ele me permite configurar, aí eu especifico que eu quero gerar um projeto para o Visual Studio, teria outras opções aqui, eventualmente, e aí eu vou demorar algum tempo para aquele trabalho, fazendo, digamos, a geração do que é necessário para eu depois utilizar já dentro do ambiente do IDEA. Então, esse aqui seria o trabalho do Cmake, isso assumindo que eu já vim, que eu vim aqui no Face Detection, por exemplo, e aí só mostrando um dos arquivos, que é aquele Cmake List, aqui, olha, eu só estou indicando que eu tenho que adicionar o subdiretório que eu criei, o novo, aqueles que já havia, esses daqui já eram existentes, então isso daqui é um dos dois Cmake Lists, eu creio que eu tenho outro aqui, olha, já o Cmake Lists que fica junto com o CPP dentro da pasta Face Detection, ele já é um outro estilo, ele já é basicamente para configurar a compilação desse CPP, como é que vai deixar, digamos, ele pronto para ser usado. E aí, quando ele está todo configurado, então eu fico aqui com o meu ambiente, se você for ver bem, eu posso escolher o Startup Project, como eu havia falado, se ele deixar, está tudo muito lento, porque eu estou com várias janelas abertas, mas, assumindo então que esse já é o Startup Project, coloquei aqui um Breakpoint, então eu venho aqui em Depurar, aí ele está dizendo que está Out of Date, mas eu não vou compilar, porque senão demora muito, mas basicamente então agora eu estou com a chance de andar aqui na minha depuração, ou seja, eu posso usar F11 para entrar em funções, ou F10 para pular delas, mas digamos que eu venha fazendo aqui, aqui eu carreguei o meu detector, e aí vamos supor que eu queira entrar agora nessa função, que é do, então antes eu estava apertando F10 para pular, mas agora eu vou entrar na função com F11, então aqui, olha, eu já estou fazendo a, eu já estou fazendo a, a depuração na própria biblioteca, não é isso do OpenCV, então esse Cascade Detect, é um código do próprio OpenCV, então se eu for lá em cima, eu vejo aqui, olha, ele é parte do próprio PCV, e aí se eu continuo aqui, eu posso ir entrando F11, aqui eu vou apertar de novo, e aí, e aí eu posso ir olhando, observando, como é que a, como é que a biblioteca trabalha, que é bem interessante para quem quer aprender, como funciona o OpenCV, e aprender algum algoritmo, então fica muito mais fácil, se tudo tiver, com as informações, ou seja, o compilador tiver, as informações de depuração, como eu gerei aqui, ou seja, eu estou usando uma, uma versão para depuração, então todo o código fonte, etc., está à minha disposição para eu investigar, então é isso aí.